José Sabini, é a BR4C70 um dos assuntos sempre em discussão no Fórum Parlamentar Catarinense que é presidido pelo senador Dalírio Beber do PSTB de Santa Catarina e dando espaço agora para João Paulo Clenobini para ocupar esse espaço. E com o senador que nós vamos conversar agora aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, senador. Seja bem-vindo. Grande abraço. Tudo bem? Prazer em ter com a gente. Boa tarde, José. Tudo bem, né? Todos os que estão nos assistindo nesse momento. Bom, o senhor como presidente do Fórum esteve em reunião, inclusive com a NTT, falando da preocupação com a demora das obras. Outras rolovias do Estado também que precisam ser duplicadas, também são bandeiras do Fórum Parlamentar. E essa semana teve realmente situações como essa, discussão toda hora, é um assunto em voga. Como é que está o seu conhecimento? Bom, eu assumi a coordenação do Fórum Parlamentar de Santa Catarina, que honrosamente me escolheram, no dia 30 de março do ano passado e concluo esse período de coordenação agora, no próximo dia 30. Sim. E quem vai nos suceder é o João Paulo Cláudio Bim, deputado federal por Santa Catarina e aqui da nossa cidade de Blumenau. Durante, digamos, o período em que eu estive à frente da coordenação, não foram poucas as vezes que nós estivemos, juntamente com os parlamentares federais, deputados e senadores, lá no Ministério dos Transportes, exatamente reclamando as obras de infraestrutura em todo o nosso Estado. E, sobretudo, as rodoviárias. E quando se fala em obras rodoviárias, a mais importante delas hoje, em execução no Estado de Santa Catarina, é, sem dúvida alguma, a BR-470. Nós temos quatro trechos que foram licitados, contratados, com ordem de serviço fornecida, e que estão em execução. Lamentavelmente, as previsões dos contratos eram de que estas obras deveriam estar concluídas no final de 2017 e alguns outros trechos no final de 2018. Tudo isso caiu por terra em função da falta de recursos por parte do governo federal. Durante esse período, nós tivemos todo o processo de afastamento da presidente Dilma. Portanto, pouco se pôde avançar. A partir do momento em que Michel Temes se tornou presidente da República, a equipe que compõe o seu ministério já nos assinalou com perspectivas mais concretas com relação à execução de importantes obras da infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária, aeroportuária, que são as demandas mais importantes do nosso Estado. E a BR-470, que faz parte, digamos, das demandas do Vale do Itajaí, é a mais importante exatamente para fazer essa integração com todo o oeste de Santa Catarina e nós não perdermos a capacidade instalada hoje nos nossos cinco portos de fazer com que aquilo que se produz no agronegócio lá no oeste de Santa Catarina seja, de fato, transportado através dos nossos portos de Itajaí, de São Francisco, de Imbituba. É por isso que esta rodovia é extremamente importante para todos nós. O senhor acredita que a concessão dessa rodovia vai ser um meio mais rápido para a duplicação? Com certeza. Nós brigamos para que esses quatro trechos, ou seja, 70 quilômetros, sejam executados e custeados pelo Tesouro, para permitir que, na concessão de todo o trecho da BR-470, nós possamos ter uma tarifa que seja suportável para a economia do nosso Estado. Correto. Troca no assunto agora, o Hospital Santo Antônio voltou a ter dificuldades de atendimento por causa da superlotação. Como o Fórum Plamentar Catarinense pode ajudar, senador, essa situação dos hospitais da região? Não resta dúvida. Nós lutamos muito e foi uma das áreas que, através do Ricardo Barros, que é o ministro, nós tivemos mais avanços no transcorrer do segundo semestre do ano passado. Muitos credenciamentos de hospitais filantrópicos foram alcançados. Naturalmente, que os recursos destinados à saúde não são suficientes para darmos à população o atendimento que se desejaria. No entanto, a bancada catarinense, ela conseguiu aprovar 190 milhões de reais para custeio. E esses recursos deverão começar a ser liberados ainda em abril e permitir que nós possamos dar aos hospitais filantrópicos, e aí entra o nosso Hospital Santo Antônio, parcela desses recursos para permitir que nós possamos, de fato, avançar nesse atendimento. O Hospital Misericórdia da Vila Toparaba, o Hospital Santa Isabel, que é líder e referência em transplantes e que faz um grande atendimento, como o nosso Hospital Santo Antônio, são realmente equipamentos que estão à disposição para oferecermos aos blu-nauenses, aos catarinenses, um atendimento de melhor qualidade. 190 milhões nunca antes, a bancada catarinense conseguiu aprovar recursos neste volume. Com certeza, eles farão a diferença durante o ano de 2017. Senador, nós estamos vivendo desde o ano passado uma fase difícil na economia brasileira, as mudanças, muitas no Brasil, crise econômica. Como é que o senhor avalia esse ano à frente do fórum que o senhor esteve aí, nessa questão aí, a crise econômica atrapalhou muito no destino de invernas para Santa Catarina? Para o Brasil. Ou seja, nós estamos vivendo uma das piores crises da história do país. E lamentavelmente estamos nessa situação em função de erros cometidos pela política econômica implementada nesses últimos anos. Vai ser difícil de nós sairmos dela rapidamente. Mas para sairmos dela, nós temos que tomar remédios amargos. E algumas reformas estruturantes, como foi já aprovada a Teto, a PEC do Teto dos Gastos Públicos, nós temos que fazer a reforma da Previdência, é necessário. Se quisermos continuar a ter a garantia do recebimento, ou seja, do pagamento das aposentadorias dos que estão atualmente aposentados, e se nós quisermos ter a perspectiva de que os novos que estão por aí se aposentem e possam receber no final do mês o seu benefício. Mas não tem que mexer lá em cima primeiro, poder judiciar, enfim, o servidor público federal? Eu acho que todas as reformas têm que ser feitas. Eu acho que o debate hoje com as redes sociais, todos os parlamentares, deputados federais, senadores, são acessíveis, ou seja, são facilmente comunicados e informados do que deseja a população. Agora, quem está lá tem que ter serenidade e responsabilidade de podermos encaminhar as soluções que de fato coloquem o Brasil, de novo, devolvam ao Brasil aquele crescimento que gere empregos, que gere renda, que gere satisfação social. Senador Dalí e José Beber, obrigado pela participação, um grande abraço. Eu que agradeço, um abraço a todos.